Salve, salve galerinha, Crocs Games na área, eu sou o Algo Crocs e hoje vamos no mangá do Máscara da Morte, capítulo 1, conclua o mal, armadura dos mortos, mas antes disso, já deixa aquele like, se inscreve no canal e acione o sininho para ficar ligadão aí nas novas atualizações. Bem, este capítulo eu acho que é o mais fácil do Máscara da Morte, eu não utilizei nenhuma estratégia em si, eu deixei até no automático, porque não precisei não, meus cavaleiros estão bem ocupados e tudo mais, o Sagda no level 80, o Yo no level 80, os demais no level 70, tirando o Máscara da Morte, que é level 80. Mas vamos lá, vocês vão acompanhando a batalha aí, você vê que eu não tenho dificuldade, mas para quem está tendo dificuldade, ao invés de você colocar o Yo de Ixila, coloca o Isaac de Kraken, que ele vai te ajudar a liberar mais fácil o personagem seu que for absorvido pela armadura dos mortos, tá? É bem mais fácil. Caso você não tenha o Saga, use o seu cavaleiro mais upado, caso não tenha o Daedal, use também o cavaleiro mais upado, mas o que você deve ter é um Kuri, né, que é a Marim, ou outro personagem que possa te fornecer PV, beleza? Fora isso, não tem dificuldade nenhuma, porque o Máscara da Morte ali é bem forte para esse primeiro capítulo e te dá um auxílio muito bom. Também ele pode curar a equipe toda, né, com as habilidades dele. Enfim, é só matar a armadura depois, né, matar todo mundo, matar a armadura e fica tranquilo. É isso aí. Aí vai estar os meus levels e tudo mais. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Espero ter te ajudado aí, apesar de ser muito fácil. Aqui é Crocs Games, valeu, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho